Oi gente, meu nome é Ariane e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o novo recurso aqui do Vagas. A partir do ano passado, com a chegada da pandemia, muitas empresas aderiram a novas modalidades de trabalho, sendo elas 100% home office ou modelo híbrido, que atinge essas duas possibilidades. Agora que o mercado de trabalho conta com essas possibilidades, tornamos a busca de vagas possíveis a partir do local de trabalho de sua preferência. Para isso, basta fazer a busca da vaga do seu interesse e utilizar um filtro chamado local de trabalho. Como você gostaria de trabalhar? No modelo 100% home office ou no modelo híbrido, que pode ser home office e na empresa? E aí, curtiu as nossas dicas? Não esqueça de seguir o nosso canal e acompanhar as nossas novidades.